Se você chegou nesse vídeo ainda com dúvidas sobre o aplicativo do Avaliador Premiado, você chegou no lugar certo, porque nele eu vou falar toda a minha experiência, se dá mesmo para ganhar dinheiro e o principal, quanto que eu consegui colocar no meu bolso, quanto que eu consegui colocar em caixa com esse aplicativo. Lembrando que ele serve tanto para iOS quanto para Android, então os dois sistemas operacionais conseguem adquirir esse aplicativo. E antes de mais nada, eu já quero te dar uma alerta muito importante que vai determinar se você vai perder o seu dinheiro ou não já na hora de fazer a sua compra. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas má-intencionadas que estão aplicando golpes na internet em relação a esse aplicativo do Avaliador Premiado. E na hora que você vai fazer a sua compra, que você acha que está fazendo um bom negócio, é aí que você perde o seu dinheiro. E antes que você me pergunte aqui nos comentários, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, fixado nos comentários do site oficial do Avaliador Premiado, para você evitar de ter dor de cabeça e perder o seu dinheiro. Dado esses alertas importantes, bora para o vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas que você entenda como um todo. O que é o aplicativo do Avaliador Premiado? É um aplicativo que você consegue curtir e avaliar roupas da Shein. A Shein é que vende roupas femininas, roupas masculinas também, para alguns casos. Para alguns lugares, mas o público forte é roupa feminina. Então vai aparecer ali dentro do aplicativo uma esteira de produtos ali, onde você vai conseguir avaliar. Você vai ter dois botões, um botão de gostou e um botão de não gostou. É simples assim, por quê? Porque você vai para um banco de dados deles ali da Shein, tá? Então eles vão analisar ali e vão ver como que eles vão fazer o próximo lançamento. Se eles vão lançar para São Paulo, se eles vão lançar para Mato Grosso, exemplo, só te falando, né? E eles não fazem nas escuras. Então é muito importante você saber que dá para você ganhar dinheiro dessa forma. E se eles pedissem para você, pelo menos eu vou falar do meu caso, do meu exemplo, tá? Tem como você avaliar isso aqui para mim? Perder uma, duas horas do seu dia? De graça, eu jamais faria isso. E creio que você também não faria. Então é por isso que eles pagam, mas eles têm um retorno multimilionário e por isso que eles estão cada vez mais ricos, porque eles conseguem aí fazer uma pesquisa antes de lançar a própria marca ali, o próprio produto que ele vai fazer, tá? Então vamos para valores, tá? Muita gente ainda tem dúvida, muita gente acha que dá para ficar rico com isso, mas eu já vou te falar que não dá. É impossível você ficar rico somente com esse aplicativo, tá? Mas dá para você tirar uma excelente fonte de renda extra, principalmente por se tratar do seu celular, um acesso à internet e o aplicativo é tudo o que você precisa para ganhar dinheiro, tá? No meu primeiro mês, nos meus primeiros 30 dias, eu consegui faturar R$1.408,25, que ao meu ver é muito bom, porque já passa ali o salário mínimo, que muitas vezes você vai ter que acordar cedo, vai ter que pegar o ônibus lotado, deixar sua família, passar frio, então já vale muito a pena você fazer o seu próprio teste, tá? Comenta aqui embaixo se você vai conseguir fazer mais que eu, se você conseguiu fazer mais que eu, você já está utilizando o aplicativo do avaliador premiado, porque vai ajudar muita gente também a se nortear, a ter base aí que dá realmente para ganhar. Eu conheço pessoas que estão faturando um pouco mais, tem pessoas que estão faturando R$1.600, R$1.700, vai depender muito do tempo que você também tem dentro desse aplicativo, tá? Então é muito importante você saber dessas informações, eu fiz esse vídeo para te ajudar, e se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que mais pessoas também vão poder ser beneficiadas com essas informações valiosas de ouro que eu entreguei para você nesse vídeo, tá? Lembrando, evita de cair em golpe, o link do site oficial está aqui na descrição desse vídeo, fixado nos comentários, eu espero de verdade, de coração, ter te ajudado. Até a próxima. Se você chegou nesse vídeo ainda com...